Caxias! 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 Boa tarde, Thiago. Iniciando a entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. Primeiras perguntas do André Gil, do Lapelota RS e o setorista. Thiago, o Caxias busca a classificação enquanto o rival tenta sair da zona de rebaixamento. Qual o peso do Clássico do próximo final de semana no campeonato? Boa tarde. A gente sabe como o Clássico é um jogo diferente, independente da situação dos times. É um jogo atípico, um jogo que mobiliza toda a cidade. Então, de qualquer forma, quem estiver embaixo, quem estiver em cima, ou vice-versa, é um jogo muito importante. Pode ser um jogo de divisor de águas. Então, o peso é muito grande. A gente sabe a rivalidade que tem entre Caxias e Juventude. Então, a gente vai trabalhar muito forte para poder fazer um grande jogo no sábado. Perguntas do Juan Grings, da Xplay TV. Thiago, o Caxias agora chega a 11 pontos. Com essa pontuação, a equipe pode finalmente se concentrar só em apenas buscar o G4? O nosso objetivo sempre foi esse. A gente sabe como o campeonato é equilibrado. Se você for pegar a tabela, hoje tem 4 times com 11 pontos. Todo mundo brigando pelo G4. A gente sempre teve isso como objetivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os times ali de baixo, se vencerem, se aproximam. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso, fazer um grande jogo sábado. Trabalhar bastante para poder sair com resultado positivo e entrar de vez nessa briga pelo G4. O que foi falado no vestiário para o Caxias voltar para o segundo tempo naquele ritmo que fez chegar ao 3x0 rapidamente? A gente se cobrou bastante. A gente sabe que o primeiro tempo não foi muito bom. No início, eu acho que a marcação não estava encaixando muito. Depois que a gente conseguiu fazer o gol, a gente conseguiu encaixar. Cobramos isso no intervalo. Procuramos ajeitar o que estava errado. E acho que no segundo tempo a estratégia funcionou muito bem. Tanto que a gente conseguiu fazer dois gols no começo do segundo tempo. E dar uma tranquilidade para poder fechar a partida com vitória. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. A direção não está poupando esforços para tornar o Clássico diferente, com premiação e mobilização mais forte. Dentro do vestiário, a chance de empurrar o maior rival para a segundona também mobiliza de forma diferente os atletas? O Clássico em si, por ser uma rivalidade muito grande, já é uma mobilização diferente. A gente, de verdade, a gente se preocupa muito mais com a gente do que com o adversário. A gente está em busca do nosso objetivo, que é entrar no G4, que é brigar pela classificação. Então, para isso, a gente tem que vencer o jogo. A gente vai procurar vencer. E caso mantenha o Juventude lá embaixo, é consequência do resultado. Mas não pensando em empurrar o adversário. Primeiro a gente pensa no nosso objetivo, que é essa busca do G4. O Caxias chega para o Clássico muito melhor e mais organizado em campo que o Juventude. Esse favoritismo pode ser uma armadilha e algo a ser controlado internamente? Cara, você puxar o favoritismo para a gente é complicado, né? A gente sabe que a gente vai enfrentar um grande time, um time de Série A, um orçamento muito maior que o nosso. Mas Clássico, eu acho que isso fica um pouco de lado, né? Quantas e quantas vezes a gente já viu um time que, na teoria, não é considerado favorito ganhar do seu maior rival. A gente sabe o quanto um clássico o jogo é diferente, é atípico. Então, sinceramente, eu acho que não tem favorito. São duas grandes equipes que vão buscar a vitória a qualquer custo. Então, tenho certeza que vai ser um grande jogo. Perguntas do Thiago Nunes, do Jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Nos dias anteriores ao jogo contra o Novo Hamburgo, se falou muito em cobrança no Estádio Centenário. Como foi esse tom e o grupo de jogadores assimilou rápido essa cobrança, dando a resposta com a vitória? Cara, no Caxias você sempre tem cobrança, né? Sempre, sempre. Independente se você está vencendo, se você está perdendo, como é a fase. O Caxias é um clube grande, com uma camisa gigante. Então, a cobrança sempre vai ter, seja de diretoria, seja de comissão, seja dos próprios jogadores, seja da torcida. Mas o que eu tenho de ponto positivo para falar é que, ao mesmo tempo que a diretoria, a comissão, enfim, todos nos cobram, eles não dão confiança para poder dar a volta por cima, né? A gente estava atravessando um momento um pouco turbulento, viemos de três jogos sem vencer, houve uma conversa de cobrança e de confiança no grupo. Então, eu acho que a diretoria do Caxias acerta muito nesse ponto, que, ao mesmo tempo que ela cobra, ela passa confiança para os jogadores. Então, isso dá uma tranquilidade para você trabalhar e melhorar seu rendimento. Quais fatores podem fazer a diferença no clássico do próximo sábado fora de casa? Cara, eu acho que a gente tem que tentar impor o nosso jogo, traçar uma boa estratégia, trabalhar muito forte durante a semana, estudar bastante o adversário. É um grande time, é um clube de Série A, é o nosso maior rival. Então, acho que tudo que a gente pode explorar de qualidade e defeitos desse nosso jogo, a gente tem que fazer durante essa semana, estar muito concentrado durante o jogo, ter muita atitude para poder fazer um grande jogo sábado. Perguntas do Matheus Macial, da Rádio Caxias. A bola parada vem sendo uma aliada do Caxias na competição. Esse tipo de jogada pode ser o diferencial da equipe para conseguir a classificação para a semifinal? Cara, não só esse tipo de jogada, né? Realmente, a gente tem feito alguns gols de bola parada, mas a gente treina muito isso. Só que a gente não treina só isso, né? A gente treina muita coisa. Já fizemos gol de bola rolando, já fizemos gol de bola parada. Realmente, a gente sabe o quanto a bola parada decide os jogos, o quanto é importante. Não é à toa que a gente trabalha muito. Tomara, tomara que esse seja um diferencial para a gente poder decidir um jogo que talvez esteja difícil. Não tem como você prever. A gente prevê um jogo muito difícil, mas com 5, 10 minutos tudo pode mudar. Ainda mais se tratando de um clássico. Então, acho que a bola parada a gente vai trabalhar como a gente sempre tem trabalhado. Se Deus quiser, a gente conseguir fazer gols. O Caxias terá um tempo maior de preparação para o Caju. O que esse período representa, sabendo do desgaste que foi gerado pelas últimas rodadas? É muito importante, né? Desde a primeira rodada, a gente tem feito jogos quarto e domingo, quarto e sábado. Você não tem muito tempo de treinar, é jogar e recuperar. Então, acho que com uma semana aberta, com mais treinos, você pode corrigir, não só na teoria, mas na prática, dentro de campo, que você tem errado. Você pode aprimorar aquilo que você tem acertado. Então, é muito importante essa semana mais longa para a gente poder fazer um grande jogo sábado. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu.